Hoje temos um convidado especial, não é um famoso qualquer, é uma celebridade. Por isso, nem vou estar a namorar-me muito, tive a sorte de conseguir este connect e o tempo dele é escasso e valioso, por isso sem mais demoras. Olá a todos, estou Joaquim, estou Henrique e eu sou o Eizank, mais conhecido como Big Boss. E estes são os 10 itens essenciais que não podem faltar no meu dia a dia. Senhor Azanki, o teu primeiro essencial é aqui esta monster? O monsterzinho. Sabem porque que um monsterzinho não pode faltar? Em uma vida tão agitada como a minha, a energia necessária. Se eu vou absorver a cafeína de um cafezinho, um cafezinho com limonada com gelinho, pode ser, é gostosinho. Ou então uma bebidinha energética, não somos punsters. Aliás, monster, se quiser, estou disponível. Está bem? Essa é a tua monster favorita? Este é o meu monster favorito porque não tem açucarzinho e é uma delicinha. E desce muito bem na gargantinha, este aqui desce bem. Ele lubrifica com muito rigor, vigor e requinte. E se uma coisa que os meus fãs gostam é rigor, vigor e requinte, um liquidozinho viscoso... Deliceia. Tu bebes quantas monsters por dia? Dois, três... A sério? Normalmente eu bebo um monsterzinho ao acordar, para dar aquele boost. Ele bebe em live, monster? Eu acho que nunca apanhei a beber monster em live. Bebe? Eu já o apanhei em live e ele bebe tipo cola zero e merdas assim. Não bebe monster. Mano, posso estar a falhar grave. Não, isto de beber bebidas energéticas todos os dias é mesmo... É um degredo mesmo. Porque eu tenho que ir para o estúdio, gravar as minhas musiquinhas, os meus vocais e depois logo tenho que começar a stream. E quando chega o momento de começar a stream, o segundo monster tem que entrar, não é? E às vezes é preciso um terceiro quando temos uma stream noturna. Porque os meus fãs esperam muito de mim, gente. Verdade, verdade, eu sei. E só uma questão, tu bebes água por dia? Sim, eu bebo águinha. Estou sempre ali no... Com a aguinha. Água e monster. Uma coca-colazinha zero de vez em quando. Pois, ou esta cola zero estava à par. A minha relação com este jovem? Implacável. Acho que a palavra é implacável. Se eu não beber um segundo monster, teria de uma coca-colazinha zero. É necessário, Jaime. O senhor Jaime tem uma vida assim tão agitada como a minha? Mas eu vou ter que dizer ele para cortar a parte da cola, senão o monster depois não está a te sponsor. Pois. Então vamos cortar. Corta. Censura-se, por favor. O incensozinho do sangue do dragão não pode faltar. Inclusive, os dias em que eu fiz mais sucesso da minha carreira, a nível monetáriozinho... Vamos... Não. Acabou. Temos que receber o dinheiro... O crime, olha. Obrigado, mano. Grande rei, mano. Sou eu, mano. Sou eu. Sou eu, sou eu. Carinhocinha, vamos agora estar aqui com este tabu, com esta falta de meias palavras. É verdade. O dinheirinho tem que entrar. É verdade. E eu não tenho sponsor de... Posso falar? Podes. Não tenho sponsor de casinos. Não tenho. É assim mesmo. Estou limpinho. E para limpar mais ainda um sanguinho do dragão. Foi os dias que eu ganhei mais dinheirinho. Então, olha, senhor Jaime, liga um sanguinho do dragão. Onde é que eu posso comprar? Em qualquer loja de bruxas. Bruxas. Místicas. Conceito. Inclusive, eu comprei uma pulseirinha numa bruxa que quebrou por conta das invejas dos influencers. O senhor Jaime sabe que os influencers podem ser muito invejosos. Exato. Oh, Diogo. Tu não queres que eu compre para ti também? Para receberes mais dinheirinho? Oh, mano. Estava a ver. Tu é que tens de me pagar mais. Não é o incenso. Foda-se. Olha-me este. Não está a ser bem pago? Qual é o nome do senhor? Diz se não estás a ser. Diz, diz. Estou a brincar. Juro que estou a brincar. Então está dentro dos três dígitos. Mensais, mensais. Também quero. Inclusive eu não vou receber nada por este vídeo e fico já aqui anotado. Cuidado. Se o Jaime tocou nas cartas, temos de ter muito cuidado. É, é, é. Tem que tomar um bainhinho depois. É? Estas cartinhas aqui têm muita energia. Falamos do incenso e agora vamos falar das cartinhas. Porquê que as cartinhas são importantes? Quando eu estou na minha vida, na minha vida muito corrida, umas cartinhas de tarot. Foda-se. Umas cartinhas de tarot para me responder. Será que hoje eu devo pedir na minha stream a gulo da airfry? Será que eu devo pedir a gulo da torradeira? Porque eu também quero uma torradeirazinha. Mas eu aprendi que dá para fazer torradinhas na airfry. Sabiam? É verdade. É uma delicinha. Então quando eu estou na dúvida, eu tiro uma carta. E as cartas respondem o que eu devo fazer. Compreende? Tu usas isso como conteúdo na live ou... Sim, já fiz leituras na minha stream. Já fiz. O Sr. Gemi nunca teve uma leitura assim. Não, por acaso... Não, não, não é preciso, não é preciso. Faça lá. Este vídeo vai bombar? Hum... Vai. Vai? Mas o Sr. Gemi vai passar por muito julgamento. Muitos dos seus amiguinhos vão ficar invejosos de si por ter conseguido a minha presença aqui. Uuuuh, xiii! Sabem que eu sou conhecido pelo Big Boss. Acho que todos nós sabemos. E uma das formas de manter os bíceps a pulsar é utilizar um pezinho todos os dias. E este pezinho aqui... Oh, dois quilinhos! Sabem qual é o segredo para o treinamento? Não é o peso brusco, mas a técnica. E este pezinho aqui, eles fazem os meus bíceps pulsarem. Querem ver a pulsação? Olhem lá. Aliás, quando eu recebo muito público na minha estrema, eu mostro esta pulsação e eu retenho uma taxa de 50% de visualizadores. E a maior parte deve ser... Conseguiram ver a pulsação aí na câmera? Deve para ver. Vem aqui, olha aqui. Dá para ver bem? Dá uma pulsação. Tenho que trabalhar todos os dias antes da estrema. Tu não sentes que tens muito mais viewers do sexo feminino quando tu fazes isso? Sim, é verdade. Muitas mulheres estão na fila das minhas fás porque querem um encontro comigo, gente. Mas os homens também. É verdade. É verdade. Os dois. E alguns deles têm muito dinheirinho. Mas eu mantenho-me fiel a quem eu sou. O dinheirinho chega de uma forma ou de outra. Não, mas... Olha. Mano. É que isto não me parece que tem elevado muitos cortes, mano. Respect, mano. Estava sempre por entrar, gente. O dinheirinho entra. É isso, é isso. Inclusive, espero que depois deste videozinho, ele receba uma entradinha. Penetrem! E agora? O que acham que é o próximo artigo? Os meus fãs sabem? Os meus óculos. Estes óculos estão comigo desde o primeiro dia que os meus fãs começaram a acompanhar-me. E estes óculos são fundamentais para um look de fatinho. Digam lá se não faz diferença. Claro que os meus olhos enigmáticos é bom de ver. Mas imaginem com a colinhos. O mistério. O mistério e depois o enigma. Esses óculos devem ter a cena do anti-flash, porque estão sempre a tirar fotos na rua. Sim. Sabe quanto custaram estes? Foi muito caro os óculos. Foi? Foi o salário dele. Sério? Do seu videógrafo. Foi o teu salário estes óculos, o teu. Mas foi na Xena ou na Timo? Nenhum dos dois. Ah, não? Não. Então. Designers. Ah, ok. Uma loja em Cascais. Este artigo é dos bens mais essenciais no meu dia-a-dia, uma vida corrida, eu acordo de manhã, vou para o estúdio, chego em casa de tarde, tenho que trabalhar nos meus bíceps. Chega um momento em que chego ao final do dia exausto, não tenho tempo para cozinhar. E o que é que eu tenho ao meu lado? Um noodlezinho. Um noodlezinho nunca falha. É gostosinho, enfia na panelinha, deixa ferver. Delecenha. Então isto nunca falta na minha mala. Inclusive está sempre. Isto aqui não falta. Nutrição. Pode não ser mais nutritivozinho, é verdade. Já estão os nutricionistas aí nos comentáriozinhos. Mas nutre-me o suficiente. Nutre-me o suficiente. Exato. Exato. Porque tu trabalhas... Próximo. Próxima coisa que temos aqui... Ah, esta aqui... Esta aqui. Esta aqui. É especial, não é? Sim. Ok. Esta aqui são as minhas botinhas que eu utilizei no meu primeiro videoclip. Sim, amigos. No Ticketim. No meu Ticketim. Ok, ok. Para quem não me conhece, recentemente comecei a desenvolver a minha carreira de músico. Sim, de músico. E estas botinhas aqui eu utilizei no vídeo. Se o Sr. Gémy quiser dar seu trabalho e pôr uma imagenzinha para mostrar, pode fazer o favor. Eu meto na descrição e o pessoal vai lá. Meto lá. Qual é que foi a inspiração para a música Tiki Ti? A inspiração da música Tiki Ti é profunda. Os meus fãs acompanharam a criação comigo. Qual o nome, senhor? Diogo. Diogo, muitas questões. Mas será que eu devo revelar sem receber um apoio monetário por trás? O que é que as ovelhinhas dizem assim? Mé. E o que é que significa? Mé. É uma ovelhinha? Eu... É. Hesitou. É uma ovelhinha. O Sr. Gémy é uma ovelhinha? Eu não. Estão a ver? Aí está. Resposta. Quem trabalha para quem aqui? Será eu ou serás tu? Pode cantar o... o referão da música, por favor? Não. Não? Não vim aqui para cantar e não estou a ser pago. Não. 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 O que pode faltar na vida de uma celebridade é um pózinho anti-flash. Como ouviram no começo do vídeo, os meus pais ficam maluquinhos. E na rua, inclusive, quando eu vou ao supermercado, ao shopenzinho, o iPhonezinho sempre com o flash. Dani, obrigado pelo follow. A pelezinha não pode mostrar reflexos da luz. Temos que manter aqui qualidade. Já ouviram a Britney Spears? O Cristiano Ronaldo? A mostrar um flashzinho com uma pele desfavorável? Boa gente! Não, meus amigos. Então, olha... Este aqui é o... Como é que é o nome deles? Misha Mushy Cushion Moosed Up Númer 21 Light com proteção solar. Por acaso, eu não sabia que isso era de propósito para o flash. É verdade. Soares, olha pelo follow. Isto é sentimental para mim. Alguém conhece? Eu conheço. Sabem quem é? Conheces o pintor? Sim. Picasso. Não. Este é o Van Gogh. E há Van Gogh. O Van Gogh devem se perguntar porquê que eu tenho um quadrozinho com a imagem dele. Inclusive está com um bocadinho de pó. Porque o Van Gogh simboliza muito na minha vida. Nos momentos da minha vida em que eu estive anos e anos sem ser observado, antes da minha mãe, que a minha mãe contou-me que viu estrelas quando eu nasci na minha cabecinha. E foi nesse momento que eu também conheci o Van Gogh. E conheci... Olha, mas é a primeira vez conhecê-lo a falar de família. A história do Van Gogh. E sabem resumidamente qual é a história do Van Gogh? Qual é? Sua vida inteira para ser reconhecido. Apenas na sua morte obteve reconhecimento. Pois. E não importa o quão demora, vais chegar. E já estás a chegar aqui. Verdade, verdade. Nem que seja no dia que eu não esteja mais aqui presente. Mas a minha obra de arte estará exposta em uma galeria esmoldurada. Marquem o que eu estou a dizer. Como todo o sucesso que tem tido recentemente, qual é a maior dificuldade que encontro? A maior dificuldade com o meu sucesso? Sim. É manter a minha privacidade. São obcecados. Eu tenho vários fãs obcecados comigo, Diogo. Dá para perceber porquê? Completamente. Eu tenho que tapar as minhas janelas. Eu não posso abrir a janela da minha casa. Eu estou ali. Eu estou ali. Eu estou ali. Dos meus grandes investidores. Estão a ver, meus amigos? Eu não disse que ia chegar o momento que ia valer a pena estar aqui o nomezinho. Isto é só o começo. Quando eu estiver na televisão nacional. Vou arrepender-se de não ter o nomezinho aqui. Então olhem. Aproveitem que tem uns espacinhos. Dá para ver? Dá. Dá para ver. Aconselhos mostrados. Tem aqui uns espacinhos para ouvir. E eu estou ali. Eu estou ali. E eu vou encaixando aqui os nomezinhos. E ainda tenho espacinho. Então vamos lá. E eu vou encaixando aqui. Eu estou ali. Eu disse-vos que estava ali. E estou aqui também no vídeo de Jamie. Eu disse-vos. Eu não menti, mano. Estou lá nas primeiras páginas, eu. Eu vou encaixando aqui os nomezinhos. E ainda tenho espacinho. Então vamos lá. Contribuir. Para entrar no caderninho antes que seis tarde. Inclusive. Eu gostaria de ter um momento aqui. Para ler o nome de alguns dos meus subscritores. Ok. E uma nobre assim estreladinho. Os maiores investidores daí. Senhor Arthur. Abraços estrelados. Gabi. Abraços estrelados. Ele está na página. Arthur. Abraços estrelados. Abraços estrelados. Abraços estrelados. Abraços estrelados. Abraços estrelados. Redu. Abraços estrelados. Duxu. Abraços estrelados. Abraços estrelados. Duxu. Duxu. Abraços estrelados. Jalut. Abraços estrelados. Vulcãn. Abraços estrelados. Déb년. Abraços estrelados. Duxu. Abraços estrelados. São nomes verdadeiros. Sim, sim, sim. Já chega. Bem, e foi este o nosso convidado a Zanki, uma celebridade. Muito obrigado pelo teu tempo, por teres tirado uns 15 minutos para gravar este vídeo aqui para alguns meus... É mais para os teus fãs, mas pronto. Tens pressa para ir, não é? Sim. Inclusive, olhem aqui a mensagem Z. Meu querido, podes começar a se trimpar a alegrar a todos. És a luz que nos ilumina rei. Os meus fãs estão a aguardar. E quem vai me dar o dinheiro? O senhor? Os meus fãs. Pois é, é os fãs. Está dito. Então terei que me retirar, é verdade. Bem, obrigado a todos. Eu irei retirar-nos, está bem? Inclusive, mas eu quero os monstros. Sim, 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 sim. Já vou lá entregar. Não tenho que mudar muito. Isto é de plástico? Não há muito dinheiro para investir aqui. Obrigado. Abraço de rádios. Espero que vocês tenham gostado. 30 likes. Fiquem bem, bros. Peace. Não, o Zanki já está noutro nível, mano. Eu não sabia que ele ia estar assim tão calejado. tão calejado para o conteúdo fora da sua zona de conforto. Não, este vídeo está forte. Este vídeo está forte. Mete o gemido baixo do braço. Opa, não é nada disso. Não é nada disso. Não estamos aqui a comparar as pessoas, mano. São dois géneros à sua maneira, mano. Não sei.